Interrompendo aqui o início do vídeo rapidinho, só pra avisar né, que amanhã vai ser liberado o novo passe e se você quisesse comprar o novo passe me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo né, com a força gigantesca que você tá dando aqui pro canal né, se você usasse o meu código BKSVAGABES na opção de apoio ao criador então se você quiser comprar me apoiando, você pode me marcar lá no Twitter que eu sempre respondo todo mundo tá que compra aí me apoiando, mas é claro né, você apoia quem você quiser e se você me escolher eu ia ficar muito feliz com isso de verdade, enfim, segue o baile Fala galera, Kiken, fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar tudo que a gente sabe até o momento a respeito da próxima temporada então fique ligado porque esse vídeo aqui é com certeza muito importante né, principalmente pra quem tá bastante ansioso né, pro lançamento da próxima temporada e pra começar então, já quero falar do horário oficial da atualização que já foi anunciada pela Epic Games olhem só o que eles colocaram no Twitter o capítulo 2, temporada 6, versão 16.0 tá chegando o período de inatividade para atualização irá começar a 1 hora da manhã no horário de Brasília no caso, as 4 horas da manhã no horário de Lisboa dá uma olhada em algumas informações que você precisa saber então logo embaixo eles colocam durante a atualização, o tempo de implementação do patch varia de acordo com a plataforma mas o período de inatividade acabará ao mesmo tempo em todas as plataformas com o lançamento da nova temporada o tamanho do patch será maior que o normal em todas as plataformas e por fim eles dão uma informação bônus o capítulo 2, temporada 6 vai ser lançado com a experiência explosiva do final da Crise Zero verifique se o seu volume de vídeos está ajustado de acordo com as suas preferências na aba áudio das configurações antes de o período de inatividade começar então tipo assim, a atualização vai ser liberada a 1 hora da manhã aqui no horário de Brasília só que eles comentam que o período de inatividade vai acabar ao mesmo tempo em todas as plataformas então o que muita gente está comentando é que vai acabar somente a atualização por volta das 4 ou 5 horas da manhã que é o horário que o trailer da temporada vai ser lançado como eu já tinha falado hoje mais cedo aqui no canal dá para ver na tela a Epic Games já programou o trailer da próxima temporada para ser liberado às 5 horas da manhã então se você ficar acordado de madrugada você pode colocar o seu jogo para atualizar mas aparentemente a temporada de fato em si só vai ficar disponível por volta das 4 ou 5 horas da manhã e é claro, assim que a atualização for liberada se tiver algum vazamento durante essa madrugada eu vou trazer tudo aqui no canal para vocês então fique ligado, com certeza vão ter muitos vídeos amanhã aqui no canal mas agora então vou falar tudo o que a gente sabe que vai ser lançado, pode chegar no caso aí na temporada 6 itens, skins e tudo mais começando falando das armas só tem duas armas até o momento que a gente tem certeza que vão chegar no jogo que são essas duas armas aí que já estão disponíveis no modo salve o mundo um arco e também uma espingarda eu estou falando nessa certeza que elas vão chegar afinal elas apareceram nos dois teasers já anunciados pela Epic Games então eu acho muito improvável que elas não vão ser lançadas na próxima temporada tá ligado? então já fique esperto porque amanhã quem sabe essas armas já podem estar disponíveis no modo Battle Royale também aí você me pergunta e Vagabes, alguma arma vai ser colocada no cofre para a chegada dessas duas novas armas? possivelmente sim porque a Epic Games sempre controla muito bem o loot, pull do jogo e tudo mais então quando é lançada uma nova espingarda por exemplo sempre outra espingarda é colocada no cofre a chegada do arco também pode colocar outra arma diferenciada no cofre também então fique esperto porque possivelmente amanhã algumas armas vão ser removidas sim e falando agora sobre as skins a gente não tem certeza ainda alguma skin que vai ser lançada no próximo passe mas o que a gente sabe 100% é que na próxima temporada vai ser lançado skins da DC como eu já falei para vocês da parceria bem bacana dos HQs da DC o universo da DC misturado com o universo do Fortnite mas o que a gente sabe é que a gente vai poder pegar skins comprando as HQs exclusivas não sabemos se alguma skin vai fazer parte do passe de batalha mas pode ser que sim por exemplo a skin do Mandaloriano foi lançada nessa temporada 5 no passe e é uma skin de parceria então pode ser que um ou dois personagens da DC vão ser lançados no próximo passe de batalha mas eu acredito que 95% do passe vai ser digamos que criação do zero por parte da Epic Games outra skin que pode ser lançada no passe é o Neymar bom isso aqui eu já comentei com vocês o Neymar né ele já decretou já foi anunciado uma parceria com a Epic Games mas não sabemos o que vai ser lançado aí no jogo em relação a essa parceria se vai ser só uma skin se vai ser mochila se vai ter picareta ou mais itens alguma coisa mais importante ainda tá ligado só que uma parada importante é que apareceu né detalhes aí do Neymar nos próprios teasers da temporada 6 então tem pessoas sim apostando que o Neymar vai fazer parte do próximo passe de batalha mas por enquanto nada 100% confirmado e falando no Neymar também tem o Canarinho o Canarinho né o mascote aí da seleção brasileira apareceu também nos teasers e tem uma galera apostando que pode ser uma skin também da próxima temporada esse aqui eu acho que não tá ligado eu não vejo motivo do Epic Games lançar o Canarinho né sendo uma skin pra mim não faz o menor sentido tipo principalmente né no passe de batalha eu acho que o Canarinho né vai ter digamos que uma relação pode ser um novo item em relação com o Neymar tipo uma mochila alguma coisa assim tá ligado mas eu não acho que vai ser uma skin completa mesmo assim claro como é uma informação importante eu preciso falar aqui pra vocês no vídeo também e a última skin né que a gente sabe que pode fazer parte do próximo passe é uma nova versão do Lupino afinal né no primeiro teaser anunciado pela Epic Games dá pra ver a boca do Lupino e quem sabe né pode ser uma nova versão dele lançada na próxima temporada afinal já teve diversas versões aí do Bananão né do Peixoto já teve versões diferenciadas daquelas skins lançadas na temporada X tá ligado teve a versão da técnica diferenciada do Cavaleiro Negro então pode ser que agora eles vão lançar uma nova versão do Lupino afinal é uma skin que muita gente gosta que foi lançada lá na sexta temporada do primeiro capítulo e pra finalizar então né falando de outros detalhes que não deixam de ser importantes também por exemplo a Brazuca né que foi a bola da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil ela apareceu nos dois teasers anunciados pela Epic Games eu também não sei porque apareceu tanto assim tá ligado eu acho né que pode ser apenas um brinquedo ou uma mochila também que vai fazer parte do conjunto do Neymar mas uma coisa bem importante que apareceu nos teasers foi o braço aí do monstro Katos e também detalhes aí dos monstros do Cubo tá então pode ser que o Katos vai voltar na história do Fortnite na próxima temporada e meus amigos se isso acontecer vai ser muito muito insano né porque o monstro Katos fez aquela batalha épica né contra o robô gigante muita gente gostava né quando o monstro estava envolvido na história do Fortnite e se acabar né voltando na história eu tenho certeza que vai ser bem legal né espero que a Epic Games esteja planejando né um roteiro bem legal pra história na próxima temporada e também né pode voltar os monstros do Cubo mas apareceu né somente digamos que símbolos que aparecem né no peito dos monstros como dá pra ver na tela pode ser que não indica né que os monstros em si vão voltar no mapa eu acho né que isso não vai acontecer porque muita gente não gosta disso talvez vai ser lançada uma skin no passe que tem relação né com os monstros do Cubo ou alguma coisa assim tá ligado e agora né então pra finalizar eu vou falar de alguma possível mudança no mapa que apareceu no teaser anunciado hoje bom como dá pra ver essa imagem né mostra o Jones ali né com acessórios bem legais de personagens que foram lançados nessa temporada e na frente dele tem uma certa destruição no mapa e a galera já descobriu como dá pra ver que esse local que aparece no teaser fica exatamente naquela casa em cima da montanha no lado esquerdo do mapa perto do Lítero Olímpico aquela casa né que tem detalhes aí do Rocket League aí né pra ficar um pouco mais fácil de vocês se localizarem e ali então né mostra como dá pra ver o exato local que tá sendo destruído então já pode ser que na próxima temporada esse local né fique parcialmente modificado destruído mas enfim alguma coisa vai acontecer nesse local aí do mapa tá o resto do mapa a gente não tem noção que vai acontecer afinal né a próxima temporada por enquanto ainda está muito misteriosa até o momento né digamos que incrivelmente não teve nenhum vazamento né aí por parte do Playstation 4 do Xbox tá ligado porque eles sempre acabam vazando alguma coisa antes da hora mas até o momento nada foi vazado oficialmente aí da temporada 6 então fique à vontade para deixar nos comentários alguma teoria também de uma possível skin no próximo passe e tem mudança no mapa enfim né fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também do que pode chegar no jogo aí na temporada 6 do capítulo 2 mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou e tá hypado aí pra próxima temporada já vai deixando seu like maroto aí porque não custa nada e me ajuda muito e fique ligado né porque amanhã eu vou trazer tudo que tem de novo no jogo aqui no canal né novas skins do passe todos os itens mudanças no mapa vazamentos enfim eu vou trazer tudo aqui no canal né como de costume então fique ligado por aqui e claro né também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ciente de todas as informações que a gente sabe aí da próxima temporada do Fortnite então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e aí e aí e aí